Tata Werneck, primeiramente, você tem que estudar um pouco mais a história da música popular brasileira quando você for falar alguma coisa no seu programa. Então eu queria que você falasse pra mim no nosso programa, quando ela falou essa besteira no programa dela. Os stand-up estão vivos? Sensacional, os caras são demais. Eu acho que foi falta de informação mesmo, porque depois ela ligou pro nosso empresário e pediu desculpa e tal, não sei o que e tal. Aí já tá tudo acertado entre nós. Mas eu nunca gostei de alguém que faz humor usando a tua, entendeu? Você de escada. Eu acho muito feio, muito chato isso, entendeu? Você quer fazer um humor, quer fazer uma coisa engraçada, mas não usa a vida de outras pessoas pra falar, sabe, pra fazer isso. Eu acho desnecessário, né? E ela tem muito talento, é uma pessoa que sabe muito, mas não chegou essas informações pra ela, né? Eu também acho que não. Ela perguntar se o Cristiano ainda tava vivo. Por isso que eu falei pra ela estudar um pouco a música popular brasileira, independente de ela ter ligado pro seu empresário depois ou não, você agora já falou que depois de um tempo ela ligou pedindo desculpa e tudo mais. É, não, tá tudo acertado já. É, porque ela poderia ficar também, e na época, né, todo mundo que gosta do seu trabalho, gosta de você e tudo mais, falou sobre, descemos realmente, não foi crítica. A gente fez ela ver que ela realmente errou no que ela fez. É, foi ruim pra todo mundo, foi ruim pra gente, foi muito ruim pra época. Na época ela tava grávida. Tava. E aí os haters, né, os fãs do Christian Ralf meteram a lenha nela, falaram, xingaram ela, ameaçaram até de agressão e tal, não sei o que, eu acho que foi meio chato esse momento. Uma situação complicada, né? Mas eu acho que você... Mas passa, aliás, o melhor da vida é que tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Só que o seguinte, às vezes as pessoas falam assim, eu gosto muito de músicas flashback, como se fala, né? Vamos colocar como exemplo aí. Michael Jackson, Donna Summer, Cindy Lauper, uns exemplos. Aí tem um pessoal da nova geração que ouça falar uma música de velho, porque eles custam esse batidão hoje, do tal do trap, do tal, não sei, não tem nada contra. Pelo contrário, eu vou, faço cobertura e tudo mais. Mas veja a melodia, veja a letra, as letras, veja o que essas músicas a gente fala. E outra coisa para vocês, geração Nutella, essas músicas que vocês chamam de música de velho, vovó velho, são atemporal. Essas músicas que vocês ouvem hoje, elas são do tempo de agora, não vão ser atemporal, que se vocês não sabem, porque muitos deles não vão nem estudar mais. Eles esqueceram a escola. Atemporal é aquela música que não tem tempo. Se você for ouvir daqui a 10, por exemplo, Tim Maia. O Tim Maia é eterna a música dele. É, e não morre nunca. Não vai morrer nunca, Azusa, etc, etc, etc. Agora o outro, não vou citar nome para não criar problema. Agora essas músicas, dão uma agachadinha, dão uma abaixadinha, não sei, isso aí, não fica dois anos. É, por isso que eu estou dizendo. Daqui dois anos ninguém lembra mais da abaixadinha. Quando vocês curtirem essas músicas, vamos falar dessa nova geração também que vai ser atemporal. Muita gente pergunta, João. Marília Mendonça, Cristiano Araújo, que se foram, vai ser atemporal também, vai ser sempre vivida. Muita gente pergunta, por exemplo, 60 anos de estrada que eu estou fazendo, 60 anos de estrada. Certo. Isso é culpa do repertório. Maravilhoso. Basicamente é o repertório. Quando você tem um bom repertório com letras maravilhosas, com melodias bem feitas, arranjos bem feitos, gravações de músicas bem feitas, isso não morre, isso fica. É verdade. A música até pôr. Agora você canta agachadinha, abaixadinha, aí na tampa da garrafa, daqui a pouco você não lembra mais. Nada mais para você.